Esse pessoal que já morreu tem muitos anos, e esse poderia falar o que foi aqui, né? A gente ficava passeando em volta da estação, sabe? Com a turminha, as moças, os rapazes, sabe? Aqui em Vecorreia tinha três armazéns, poços de gasolina, dentista, barbeiro, celeiro. Vecorreia foi um lugar muito bacana mesmo, que a gente gostava demais, só tinha coisa boa, sabe? Que hoje não tem o que devia ter. Música Esse molho deve ser feito na época dos escravos, né? Porque hoje em dia ele não faz mais, né? Já pensou se a gente tá nessa época aí carregando pedra? Um pedrão desse na cacunda aí de noite tem que dormir emarrado? Nós temos uma festa uma vez por ano na Capela de Santo Antônio, que ela é realizada no fim de semana mais próximo do dia 13 de junho. A gente fica aqui 22, 25 minutos. Depois da festa, que passa a festa, nós ainda temos dois dias pra fazer limpeza. Mas nós temos esse grande prazer de fazer isso. Música Enquanto eu tiver vida e saúde e ter força, eu vou trabalhar com Santo Antônio. Música Música Música